Normas de circulação. Antes de transpor uma passagem de nível sem barreira, o condutor deve fazer alguma coisa. Bora ver? Passagem de nível é linha férrea. Férrea, linha férrea. Professor, mas eu ainda não sei o que é linha férrea. Linha de trem, onde o trem anda ali. Beleza? Guarda isso. Passagem de nível é a mesma coisa que linha férrea ou linha de trem. Aqui está dizendo que é sem barreira. Por quê? Porque tem alguns cruzamentos ali com linha férrea que tem aquela cancela, né? Que é o negócio que desce ali e bloqueia para você não passar. Mas imagine que não tem essa cancela, essa barreira. O condutor deve, veja bem, é o sentido de obrigação. Deve é o sentido de obrigação. Ele tem a obrigação de fazer o quê? Apenas reduzir a velocidade? Perceba que o apenas é uma casca de banana. Onde tem casca de banana, 90% de chance da alternativa ser falsa. Já eliminei ela. Parar o veículo? Sim. É dever do condutor parar o veículo antes de transpor uma linha férrea. Antes de transpor uma passagem de nível. Professor, mas não está vindo ninguém. Tudo bem, mas você vai imobilizar totalmente o veículo porque é sua obrigação, tá? Você deixar de fazer a imobilização total, se você for só reduzindo a velocidade de passagem devagarinho, é infração de trânsito gravíssima e você pode ser punido caso tenha um agente fiscalizando ali. Então aqui é ok, é dever dele. Parar, ok. Buzinar, não. Não vai buzinar até porque não adianta buzinar para trem, né? O trem não vai parar para você, não. Acender os faróis? Pode até acender, não é proibido não, mas não é obrigado também, não. Se tivesse escrito aqui acender o pisca-alerta, também não é para essa finalidade, tá? O que você precisa fazer aqui é parar o veículo. Para, olha para os lados, escute. Tem certeza que não vem trem? Aí entra atravessando. E às vezes a pessoa pensa assim, ah, mas é de longe dá para ver que não está vindo trem. Quando é uma linha de trem só, sim, realmente é fácil de você visualizar de longe. O problema é quando são várias, várias linhas, oito, dez linhas na sequência e você precisa transpor todas elas. É até difícil encontrar uma situação, sim, porque normalmente o órgão de distância vai evitar de fazer um cruzamento com oito, dez linhas, mas acontece. E se acontecer, a sua tensão tem que ser triplicada, né? Então, vamos lá.